Estamos a abrir, com todas as condições de segurança exigidas e tudo isso, e portanto, vamos ver. Mas estão otimistas? Portanto, a gente está otimista porque a nossa casa é uma casa muito antiga, tem mais de 100 anos. Mais expandimos, mais a esplanada e também reduzimos os lugares com os 2 metros de distância entre clientes. Há pouco estávamos a falar dos trabalhadores que estão aqui e estávamos a dizer que são menos do que é normal nesta altura. Sim, estamos com um terço, vamos lá, um terço dos colaboradores e agora vamos ver o que é que dá. Olha, estamos a começar com a esperança, que acho que para já é a única coisa que temos, porque pronto, porque isto está completamente deserto, as pessoas, há muita gente que ainda não voltou, os que voltaram estão com pouca confiança, estão receosos, pronto, acho que isto agora vai ser um processo progressivo, nós estamos abertos há 50 minutos, tivemos 4 clientes até agora, numa situação normal, sei lá, já tínhamos tido aqui seguramente 80, 90 ou 100 clientes, muito à vontade. Expomos as mesas de maneira que haja então esse distanciamento de segurança de 2 metros, ficamos com uma redução de 60% a 70% dos lugares. E a máscara é obrigatória? É muito obrigatória, isto é uma questão que ainda estamos a habituar, passar um dia inteiro com isto na cara. Temos o gel desinfetante, temos um detergente específico para desinfetar as superfícies entre a utilização de cada cliente, estamos a postos, temos tudo pronto para transmitir-se com a só cliente, agora tem a caber clientes. É um pouco menos pessoal, é um bocado mais impessoal, chegamos, não há muito contacto, mas ainda há a questão que estamos a viver, acho que é os mínimos que nós podemos ter. E sente-se seguro quando vêm estes estabelecimentos? Sim, sim, acho que depende muito de nós, não é só do próprio estabelecimento, nós normalmente temos essa questão de culpar os outros, não, não. Isto depende muito de nós e nós temos de ter os nossos cuidados por nós, pela nossa família, logicamente que os estabelecimentos também o têm, mas eu acredito que hoje em dia, nestes tempos, todos os estabelecimentos têm os próprios cuidados mínimos. Acho que isto é uma questão de começarmos a normalizar até pelo próprio bem-estar da economia, não é? É essencial, é essencial para todos nós. Eu trabalho numa entidade bancária e conheço bem a realidade de muitas pessoas, tanto a nível particular como empresarial, efetivamente é necessário e é essencial para o bem-estar das pessoas. Nós estarmos sempre protegidos, transmitirmos que estamos protegidos e que a casa cumpre as regras da DGS, para que os clientes ganhem confiança e voltem outra vez a estar ao pé de nós, consumirmos os nossos produtos e, dentro do possível, tentar voltar a uma normalidade diferente que hoje em dia, infelizmente, creio que se vai manter durante os tempos. E agora só esperamos que os clientes ganhem confiança e venham ter connosco outra vez. É, pá, estamos no início da nova temporada. Isto, como é que é de explicar, isto temos o estabelecimento também a reduzir da metade. Vamos trabalhando, vamos fazer alguma coisinha, mas isto, ao primeiro dia, não se pode tirar não se pode tirar ideias de tudo daquilo que vai acontecer. Mas antes da pandemia, antes disto tudo ter fechado, como é que estaria aqui a casa a esta hora? Neste momento, com o dobro das cadeiras, tínhamos a casa completamente cheia de pequenos almoços e, neste momento, é como o senhor vê, está isto com um terço, possivelmente. E o número de funcionários, como é que está? Está o mesmo número de pessoas a trabalhar? Não, tenho metade dos funcionários, até ver. Agora, com o dia-a-dia é que a gente vai vendo e vamos chamando, se aumentar o volume de clientes for mais, teremos que ir chamando pouco a pouco. Sabíamos que hoje os restaurantes iam abrir, como oramos perto, olha, vamos ver o que é que está aberto e, como gostamos de ver este local, aproveitámos o bom tempo e a esplanada e viemos. E o que é que acharam de todo o atendimento? Há aqui algumas diferenças, notaram essas diferenças? Sim, estão com máscara, há mais separação, há mais espaço, mas, sinceramente, soube-me ao normal, que é o que era mais importante. Sim, sim. Há, por exemplo, também aquela alteração na lista, já? A lista está num painel de acrílico, sente-se seguro por vir a um espaço destes? Temos de nos sentir, não é? Se nós não nos sentimos seguros nestas coisas, vamos morrer da cura sempre em casa, não é? Portanto, temos de ser um bocadinho da casca, não é? Tem de ser. É normal, eu para o meio-dia, as pessoas estão com medo, mas, pronto, para o meio-dia, aceita-se já ver umas pessoas nas mesas, é bom sinal, não é? Eu acho que os clientes vão notar mais, já não havia toalhas nas mesas, não havia mesas postas, assim, havia a distância que tem que haver, não é? Mas é que são as expectativas? Estão confiantes que isto pode correr bem? Correr bem, bem, não vai correr muito bem, vai demorar o seu tempo, como a gente sabe, se calhar mais um aninho. Especialmente, eu penso que os restaurantes à noite vão ser mais acentuados na quebra. Ao meio-dia, pode ser que umas pessoas vão trabalhar, facilita, vão comer um bocado, não é? Mas a nível de quebra-beta, é muito a comer, óbvio, não é? E como é que foram os dias que passaram? Dias de grande prejuízo? Dias muito mal, não é? Mal, mal. É para esquecer. Não dá para mais.